Ah é, aliás, você viu a treta do Gameplay Jota? Eu não sei como é que alguém consegue gostar desse cara, a voz dele, imagina ouvir a voz dele sete vídeos por dia daquele cara falando, puta que pariu. Mentindo ainda. Pô, a Ubisoft. E o cara pegou um monte de mentira, fizeram compilar. Não, mas olha que patético, o cara mentir sobre o joguinho que jogou. Sobre videogame, velho. Coisa de escola, tá ligado? Coisa de escola. Quarta série, tipo. Eu zerei esse jogo aí, tá? Eu zerei. Ah não, esse jogo eu zerei três vezes. Ah, é que acontece na fase tal? Ah, na fase tal você... Eu não sei, foi meu irmão que passou nessa fase pra mim, né? Então eu não lembro. Tipo, olha quantas pessoas têm esse trabalho, sei lá. Ah, duzentos pessoas. Que seja mil pessoas que tenham um canal ali relevante que faça isso. Olha de mil pessoas, tipo, no mundo inteiro que tem esse trabalho e não consegue fazer direito. Né? Tipo, tem um cara assistindo que sabe mais que ele. Sendo que ele é uma outra minoria que era pra ter esse trabalho. Que conecta lá, né? No assunto, no outro assunto. Tanto de, tipo, de nego vendendo curso hoje em dia. A maioria dos caras produzindo conteúdo que são, entre aspas, especialistas. Ou, né? Fazem conteúdo sobre tal coisa. Eles não sabem, cara. Tipo, uma leitura de uma página da Wikipedia já mata todo o conhecimento do cara. E pior que, tipo assim, literalmente o cara é só fazer isso. É só ele tirar, tipo, dez minutos antes de gravar o vídeo e falar, tá, beleza. Deixa eu, sei lá, jogar o jogo antes aqui. Dez minutos. Deixa eu ler o negócio aqui. As fichas do personagem. Dez minutos. Tipo, é um negócio de incompetência mesmo. Ah, pois é. E, tipo, tem gente que realmente faz isso, né? O cara entra a fundo completamente no assunto e, sei lá, o vídeo deve ter mil visualizações. Sim, sim. Neil deGrasse Tyson. Ele tá viralizando aí que ele é ruim, né, agora. Não, mas, cara, é, tipo, uns dois anos pra cá a galera já tocou que o cara, né? Mas eu vi um... Eu acho que era um vídeo dele, do Joe Rogan, alguma coisa assim, falando sobre evolução, qualquer porra. E os comentários, ele, tá, cara, eu aprendi isso na quinta série, tá ligado? Tu não tá... Cara, tu é um PHD, tu era pra falar umas coisas um pouquinho mais complexas do que eu aprendi na aula de biologia, né? Ensino fundamental, tá ligado? Tipo, o cara, ai, porque meu DNA me deu contra. Tá, cara, todo mundo sabe. Tá, cara. Por que que tu é famoso? Por que que tu é famoso, cara? Ah, mas essa que é a vira, tipo, o cara, ele é mais um ator ali pra fazer, pra falar certas coisas, pra botar certas coisas pra frente do que, de fato, pra apresentar alguma coisa. Não, mas é que tá, ele é um cara que fala muito bem, ele é um cara muito eloquente, ele fala... Exato, não, mas ele dá ênfase na informação. Entendeu? Ele não... Justamente por isso. É, tem muito cara que o Joe Rogan mesmo é, lá, por exemplo, o cara tem conhecimento pra cacete, só que o cara não dá ênfase na informação. Aí, a gente trouxe um especiarista em trabalho, que é o nosso amigo Gibson. Na real, eu acho que eu já trabalhei mais do que muito o cara que se diz representante da proletariado, mas enfim. Ah, mas aí o cara que se diz representante da proletariado... A esquerda foi longe demais. Geralmente, ele trabalha como representante do proletário. É o emprego dele. Sim. O emprego dele é fazer live na Twitch. Uma coisa que é bem fácil de você notar, meu amigo Gibson, é o seguinte, os caras podem criticar o capitalismo, mas só o capitalismo autoriza pessoas a monetizarem a arte que elas produzem. Facilmente. Entendeu? Sim. Tipo assim, você vê, tipo, tem uma ilusão de que você vê artistas famosos que são milionários, você pensa, tá, então, ou você é um artista milionário, ou você é aquele cara que, tipo, tá vendendo o bagulho na rua por 10 pila. Tipo, não tem um meio. Não tem um meio termo disso. Claro que tem, tem, tipo, tem desde o cara que vende, tipo, desenho de charge a 10 conto na rua, até o cara que é, tipo, bilionário. Tem os dois. Inclusive, eu acho que a maioria tá no meio. A maioria tá no meio. A maioria não tá ganhando zero. Vou começar assuntos polêmicos aqui. Eu acho que 95% de todos os empregos que existem no mundo, se você pegar uma pessoa de 100 de QI e treinar ela por um mês, ela faz. 95% de todos os trampos do mundo. Treinar por quanto tempo? Um mês. Eu acho que sim também. Você pega uma pessoa com 100 de QI e você dá um treinamento de um mês pra ela, ela consegue o treinamento específico pro trampo específico que ela vai fazer. Um mês, ela faz tranquilamente, tipo, 95% dos empregos é isso. Os outros 5% é coisa que você precisa, sei lá, de habilidades específicas que demoram anos pra desenvolver. Exemplo. Sim. Sei lá, você precisa de algum conhecimento acadêmico, você precisa de algum conhecimento em alguma língua que você precisa falar fluente, você precisa de alguma coisa. Eu trabalho mais de liderança como engenharia, né? É, exato. É, tem que mandar um projeto, esse tipo de coisa. Aí sim, mas a grande maioria, tipo, de qualquer trampo, se você for ver, 95%, uma pessoa com 100 de QI, aí que tá, tipo assim, é, Brasil. Quantas pessoas tem 100 de QI no Brasil? Quantos por cento da população brasileira? Então, 50% da população já não conseguiria, tipo, ter acesso a 95% desses empregos com um mês de treinamento, entendeu? 2016, cara, 2016, quando, tipo, tudo começou a acontecer, tipo, politicamente, 2016, sabe? Tipo, eleição do Trump e tal, e, tipo, um paradigma político mudando completamente, tipo, a realidade mudando praticamente. E ainda assim, tipo, as pessoas normais não prestam atenção pra nada, tipo, ninguém ligou pra nada, tipo, é como se nada tivesse mudado. Tipo, mais uma terça-feira, entendeu? É, tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, que esses tempos eu até postei lá no meu canal do Telegram, que eu vi, tipo, um post que era, é, um gráfico de suicídio entre homens jovens nos Estados Unidos, e que, tipo, teve uma queda desgrantesca. Ah, dos anos 90 até 2017, né? É, tipo, teve uma queda desgrantesca, tipo, faz literalmente um U, assim, entre final dos 90 até, tipo, 2015, assim, faz um U. Porque, tipo, despencou um monte de, por algum motivo, durante os anos 2000, os homens jovens pararam de se matar, e aí depois de 2015, 2016, eles começaram a se matar de novo. Entendeu? E aí você fica pensando, pô, o que aconteceu nos anos 2000, que, tipo, beleza, aí, vamos lá, eventos sociais que aconteceram, a queda do Grunge, e, tipo, nos anos 90, tinha basicamente Grunge. Que acabou com o cara se matando, né? É, então, o cara se matou e, ah, ele se matou e, ah, ele se matou e aí, então, vamos parar de se matar também, então. Eu vou, não sei. Não, ficou 100% digital, tipo, não era 100% digital, tipo, era o negócio, era, era, tipo assim, era um meio digital, entendeu? Que nem, que nem o próprio CS, tipo, CS no Brasil, por exemplo, CS 1.6, é um negócio que ninguém jogava online, era só lan house, tipo, se você jogasse CS 1.6, você tinha que ir na lan house. Tipo, ninguém, é, óbvio que tinha um ou outro, mas ninguém jogava aí, tipo, em casa. O que mais? Dota 1, ninguém jogava em Dota 1 em casa. Dota 1, você tinha que jogar na lan house. Tinha que ir até lan house pra jogar na lan house. Cara, até as redes sociais, velho, tipo, o cara usava o Orkut, não era como hoje em dia, que o cara produz conteúdo pra internet, pras outras pessoas consumirem na internet. Era uma, era só, onde as pessoas falavam quando elas não estavam interagindo no ideal. Era uma ferramenta de meio tempo, assim, tá ligado? É, exato, é, exato, meio tempo, tipo, um jornalzinho, assim. Amanhã a gente se fala na escola, em diretazinho. Mas eu acho que parte disso era porque a internet era fraca. Se a gente tivesse 500 KBPS na internet, ainda, tipo, estaria nessa mesma coisa. Exatamente isso, Fernando. Exatamente, a gente tá, você faz parte do fenômeno que a gente quer falar, que é o colecionador de semestre. O cara que faz, tipo, cada semestre ele tá numa faculdade diferente, num curso diferente. Ele começa, começa a fazer ciência da computação, aí desiste, vai fazer direito, aí desiste, vai fazer biologia, aí desiste, vai fazer medicina, aí desiste. Ah, mas aí que é bom, é um, é um, é um renaissance man, né, cara, ele sabe de tudo, é um conhecimento enciclopédico. O cara chega com 30 anos e tá com 10 semestres diferentes, em cada curso diferente ali. É, enquanto um idiota ficou 4 anos estudando uma coisa só. Realmente, eu não tinha pensado dessa forma, você tem razão. É os novos, é o David, praticamente. E tem uma coisa que quebra, uma porrada de maluco, que é o seguinte, ah não, é você tá novo ainda, tipo, vai decidindo aí e tal. Beleza, tipo, o cara tá com 20, 25, beleza. Mas aí o cara começa a chegar no 30, e aí o cara tá tipo... É, acima de 35, começa a ficar muito complicado. É, it's over. É, it's over. Que ele chega e fala, cara, se tu passou dos 30, você passou dos 30 anos, tu não tem nada especializado, it's over. É, passou dos 30 is over, eu falo. Tipo, é, tu não vai aprender mais nada depois, isso é a opinião dele, mas tipo, faz um certo sentido. Se você, tipo assim, você tem que pegar, tipo, até 30 anos, você tem que, tipo, no mínimo, alguma habilidade rentável. Tipo, no mínimo, tem que ter alguma coisa que você saiba fazer que tá, beleza. Eu, no mínimo, consigo sobreviver, entendeu? Tu pode dar receita de bolo pra ele não ser miserável, sabe? Ele não quer o bolo. É um negócio que não é esotérico, é um negócio que é claro. Tu faz isso, depois tu faz aquilo, e tu vai tendo... Vai economizando dinheiro e vai montando teu conhecimento e tua renda. Não é mágica. Só que, às vezes, é do próprio cara também, né? Tipo, um cara desse que tem oportunidade em outro lugar e se long houseia desse jeito. O cara não se ajuda. Eu gosto de algumas músicas da Lady Gaga. O que diabos ela sabe sobre câmeras?